O tal que inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca Pra conceber tal ideia de coisa louca O trabalho dá trabalho demais e sem ele não se pode viver Mas há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter somente pra comer Mas o tal que inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca Pra conceber tal ideia de coisa louca O trabalho dá trabalho demais e sem ele não se pode viver Mas há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter Contrativo meu protesto com referência ao inventor A ele cabe menos culpa do seu invento causar pavor Tão na necessidade de a senhora absoluta O tal que inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca Pra conceber tal ideia de coisa louca O trabalho dá trabalho demais e sem ele não se pode viver Mas há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter Somente pra comer O tal que inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca O tal que inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca Mas há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter Contrativo meu protesto com referência ao inventor A ele cabe menos culpa do seu invento causar pavor Tão na necessidade de a senhora absoluta Da minha situação Trabalhar e batalhar por uma nota curta Trabalhar e batalhar por uma nota curta Trabalhar e batalhar Trabalhar e batalhar por uma nota curta Trabalhar e batalhar por uma nota curta Com uma nota curta